Consciência negra, consciência, substantivo feminino, conjunto de valores morais que define certos julgamentos, ações ou intenções relacionadas com alguém ou consigo próprio, sentimento do dever, moralidade. Muito da história brasileira foi propositalmente alterada em busca de ocultar qualquer vestígio da era imperialista que pudesse causar algum levante, exigindo o retorno do rei. Porém, basta uma simples consulta ao mais comum dos dicionários para constatar que a consciência negra brasileira era mulher, loira e de marcantes olhos azuis. Nobre por nascimento, mas não só a princesa Isabel conduziu o mais importante ato de governo em prol do nascimento de uma nação. Muito mais que a extensão territorial, uma nação é formada pela origem, costumes e tradições em comum de um povo. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinara a abolição da escravidão, lei áurea, ato que marcou o nascimento de um povo genuinamente brasileiro, com a introdução do negro na sociedade. Assim seria, não fosse a república, proclamada no ano seguinte. O negro manteve-se livre, porém, excluso da sociedade, até o ano de 1930. Era Vargas, onde o então presidente Getúlio criara benefícios, subsídios, em prol das empresas que, acredite se quiser, contratasse brasileiros de cor. A república nos foi o atraso. Saímos da monarquia para viver uma anarquia. E até os dias de hoje, somos um povo sem uma identidade fixa. Apenas um país que não é nação. A princesa Isabel entrou para a história como sendo Isabel Redentora. Mas historiadores republicanos ainda tentam, 133 anos depois, emplacar uma história que modifique a história. Aos 13 de maio de 1888, lei áurea, munida de consciência negra. Mas, principalmente, consciência humana e cristã. E essa é a história.